Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu, tantas vezes irresponsivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxuvalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda, eu verifico que não tenho par nisto tudo, neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo, nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxuvalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes, na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma cobardia, não, são todos o ideal, se os oiço e me falam. Quem há neste largo mundo, que me confesse que uma vez foi vio, ó príncipes, meus irmãos, que me falam. Quem me falam. Quem me falam. Estou farto de semideuses. Onde é que há gente neste mundo? Então, sou só eu que sou vil e errónio nesta terra. Amém. 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 Amém.